Esse é o Ancapso. E vamos falar do caso da procuradora lá de Goiás que reclamou do salário de 30 mil reais. 30 mil reais líquidos, tá? Não é o bruto, não. 30 mil reais limpinho na mão todo mês. Vamos entender o caso aqui? Por que isso choca tanta gente? Por que esse pessoal rico que está em 1%, 0,1% da sociedade brasileira reclama de salário? Que história é essa? Vamos tentar entender esse imbróglio aqui, né? Essa notícia foi sugerida por o arquiteto do plano piloto, Dan Capistão, Flávio Dino, Nurgle de Warhammer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a procuradora de Goiás aqui, que eu não vou citar o nome, não vou mostrar a imagem, porque afinal é uma pessoa, eu não tenho nada com a vida dela, não tenho nada com ela, mas ela ficou famosa porque num vídeo no Twitter, numa sessão lá da Procuradoria Geral de Goiás, ela teria reclamado do salário de 30 mil, que seria um salário de fome, que seria, ah, só dá pra bancar brincos, pulseiras e sapatos e coisa e tal. E o pessoal, como era esperado, ficou abismado com isso daí, né? Num país em que a maior parte das pessoas está pensando em termos de conseguir comer hoje, né? Tem que ter o que comer hoje. Pô, esse negócio de 30 mil por mês, meu amigo, dá pra pessoa viver bem, né? E ela diz que o salário dela só dá pra ela, por quê? Porque o marido também ganha bem, o marido cuida da casa, esse dinheiro fica só pra ela gastar com brinco, sapato e coisa e tal, as coisas dela, né? Que vida complicada dela, coitada, sofre tanto, tadinha. Ela conta uma história que o pai dela, que era promotor também, né? Funcionário público também, tinha um caravã e às vezes na descida da serra, ele descia na banguela, né? Desligava o motor. Tadinho do meu pai, como nós sofremos na infância. Meu pai tinha que desligar o caravã na descida da serra pra economizar gasolina. Olha só, tadinha dela. Eu fico, cara, esse pessoal, né? Mas qual que é o fenômeno? Qual que é esse fenômeno, né? O fato é o seguinte, meu amigo, todo mundo acha que ele quer ganhar mais, bicho. Não tem essa, não. Todo mundo quer ganhar mais. Faz sentido. O pessoal adora dizer que o patrão é malvadão e o empregado é bonzinho. Não, porra nenhuma. É todo mundo malvadão, meu amigo. O patrão é malvadão, o empregado é malvadão, o funcionário público é malvadão, o político é malvadão, o juiz é malvadão, todo mundo é malvadão. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro no final das contas. E aí, o que que acontece? Ela estava falando num ambiente que ela imaginava pessoas do mesmo nível que ela, né? E vários ali, olha só, pode ser que os outros tenham tido o bom senso de não falar isso abertamente, mas vários ali pensam a mesma coisa. Todo mundo acha que 30 mil é salário de fome ali naquela sala. Por quê? Porque todo mundo ganha 30 mil. Porra, 30 mil é salário de fome, não dá pra nada e coisa e tal. Pô, eu fui trocar meu iate. Porra, na hora de trocar o iate, fica caro pra caramba, não consigo mais, porra. Enfim, é aquele negócio, cara, riqueza é uma coisa relativa. As pessoas percebem aquilo de acordo com o que elas estão acostumadas a conviver, né? E o que ela tá vendo ali é justamente isso. Pra ela, descer serra no carro da banguela é um sacrifício. Sinceramente, não consigo chegar nisso daí. Não, olha só, eu falo pra todo mundo, eu me considero uma pessoa privilegiada. Na minha casa, meu pai lutou muito, nunca precisei, nunca tive fome. Voltava da escola, tinha comida pra eu comer. Não tinha que me preocupar com comida. Isso daí já me torna um privilegiado no topo do topo da riqueza aqui no Brasil, né? Meu pai me deixou herança, deixou só caráter e uma boa educação. O que é a herança mais importante que você pode deixar pro seu filho. Mas eu digo, é isso, nunca faltou comida pra mim, sempre tive comida depois do colégio. De vez em quando a gente viajava pra Cabo Frio, né? Tirava férias em Cabo Frio, era o lugar de veraneio nosso. Nunca viajei pro exterior, nunca tive luxos muito grandes, mas é isso daí, cara. Isso já é privilégio. Eu chegar em casa todo dia e ter comida na mesa já é privilégio, meu amigo. Você já tá no topo da estrutura aqui do Brasil. Aí vem o pessoal aqui reclamando que o pai tinha que descer na banguela o carro pra economizar gasolina. Porra, para com isso, né? O pai era funcionário público, tinha dinheiro pra caramba. Provavelmente tava fazendo isso aí de mesquinhez mesmo, no final das contas, né? O pessoal reclamar que ganha 30 mil reais por mês realmente soa absurdo pra qualquer pessoa no mundo. Mas esse é o problema. Essas pessoas, elas começam a falar só entre elas, né? Com aquele, naquele grupo ali. E daí, dentro daquele grupo, isso é normal, né? As pessoas veem riqueza. É um negócio relativo, meu amigo. Você pode pegar um cara que você acha super rico. Você vai ver que ele tem inveja do cara que tá mais acima dele, que tá mais rico ainda que ele. Porra, não tem jeito esse negócio. O ser humano, ele é movido a isso, a querer ganhar mais. Mas que bom que é assim, porque é isso que faz a sociedade humana avançar, né? Então o pessoal tá espinafrando a mulher aí e com uma certa razão, né? Ela não devia ter falado esse tipo de coisa. Ela devia saber que no Brasil, um país que muita gente passa fome, não tem o que comer, esse negócio de reclamar de ganhar 30 mil por mês, porra, dá licença, né? Ema, 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 cada um com seus problemas, né? Mas, no final das contas, o que ela revela é isso, é o que eu falo pra vocês. As pessoas estão sempre brigando pra querer ganhar mais. Querem sempre brigar pra ganhar mais. Se ela acha que, como procuradora, ela tá ganhando pouco, a solução é muito simples. É só pedir demissão e conseguir um emprego em outra área que você ganhe mais. Ah, mas eu não consigo emprego em nenhuma outra área que eu ganhe mais do que isso. Ah, então, é sinal de que você realmente, o valor que você gera pra sociedade já está maximizado nesse emprego que você tem. Isso é o que acontece. Se você acha que você tem que ganhar mais, o que você tem que fazer é você mudar. Ou mudar de emprego, ou procurar uma outra coisa, ou agir de outra forma, ou trabalhar de outra maneira, ou mudar de área de atuação. Por quê? Porque, no final das contas, é assim que funciona o livre mercado. Você produz alguma coisa, um serviço que você gera pra sociedade, no caso dela, ela é a promotora, ela atua em processos lá em Goiás, então ela gera um valor pra sociedade. Essa sociedade paga pra ela esse valor que ela recebe hoje. Já é um benefício enorme. E se ela quer ganhar mais do que isso, é só ela pedir demissão, arrumar um emprego num lugar que ela ganhe mais. E olha só, advogado, se ela tiver num bom escritório de advocacia, ela ganha mais do que isso. Se ela for uma boa advogada e quiser trabalhar num escritório de advocacia, ela ganha mais do que isso. A questão só é, no final das contas, emprego público tem uma vantagem, né? Você não é demitido, então você tem uma tranquilidade muito maior. Num escritório de advocacia, você tem que ralar, tem que apresentar resultado, tem que conseguir gerar resultado no final das contas, senão não tem salário, né? Ou vai ser demitido. Enfim, esse é o dilema. O ponto que eu falo aqui é esse. Se você for fazer a definição de quanto cada um vai ganhar com base em quanto cada um acha que merece, você nunca vai chegar a nada. É por isso que o socialismo... Esse é um dos motivos pelo qual o socialismo falha. O socialismo se propõe a dizer que o capitalismo é ruim porque dinheiro, eu não consigo ganhar quanto eu preciso e coisa e tal, eu acho que eu valho muito mais do que eu ganho. Vamos botar um governão aqui pro governo decidir quanto cada um vai ganhar, porque aí vai ser justo, aí vai decidir que eu ganho o quanto eu quero. Não, não vai, nunca vai ser. Sempre vai ter briga do pessoal querendo ganhar mais dinheiro ainda. Sempre todo mundo tá achando que tá ganhando menos do que merecia. E de certa forma merecer, todo mundo merece a mais. Todos vocês são pessoas maravilhosas, mereciam ganhar dez vezes do que vocês ganham. O problema é a conta não fecha. Não tem jeito, não tem como pagar pra esse pessoal mais dinheiro ainda. Eles já são privilegiados aqui no Brasil, sendo que eles não produzem isso daí. E se eles quiserem produzir, é só pedir demissão do serviço público e procurar um outro emprego que forneça esse tipo de coisa. Esse é o ponto, esse é o livre mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas que querem ganhar mais, elas têm que se mover. Elas que têm que pedir demissão, procurar um emprego que pague mais, uma profissão que pague mais, algo que pague mais. Reclamar que tá ganhando pouco soa mesquinho em qualquer nível. Porque até o cara que ganha salário mínimo, se reclamar que tá... Nossa, eu tô ganhando muito pouco, só um salário mínimo. Aí tem o cara que não consegue nem ganhar um salário mínimo, ganha menos de um salário mínimo fazendo bico. E tá olhando, pô, caramba, esse cara, olha que cara folgado. Todo dia, todo mês, ganha 1.300 reais que tá o salário mínimo agora, né? 1.300 reais todo mês e coisa e tal. E eu aqui tendo que me virar com 500 reais por mês e coisa e tal. Não tem jeito, meu amigo. Não existe justiça por demanda pura. Tem que ter um mercado. Tem a escassez, ela existe. Então, a única forma de você tentar realmente mudar isso é mudando de profissão, ou mudando de emprego, ou buscando fazer as coisas de forma diferente, né? Enquanto as pessoas acharem que reclamar ajuda alguma coisa, a gente fica nessa besteira socialista, nessa ideia de quem chora mais ganha mais, quem chora mais mama primeiro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.